Renato Cariani prestou seu depoimento ontem à Polícia Federal e acabou sendo indiciado. Isso muda o seu status enquanto um dos personagens dessa investigação e complica um pouco mais para o lado dele. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo também. Eu quero esclarecer isso para vocês, porque depois que saiu a notícia ontem de que o Cariani foi indiciado, eu vi muita notícia aí também na sequência já dizendo, agora acabou, vai para a cadeia, vai ser preso. Não é bem assim. De fato, muda o status dele. Ele deixa de ser suspeito e passa a ser indiciado. E eu vou explicar o que isso quer dizer. Mas também não quer dizer que ele já esteja condenado, já tenha sido condenado. Não é nada disso. E também quero comentar sobre uma declaração do próprio Cariani que ele deu, se não me engano, no último vídeo que ele soltou no seu canal, acho que foi na sexta-feira, falando sobre os amigos, os tais amigos que abandonaram ele, que pediam para tirar foto, que pediam para ir lá gravar com ele na Ironberg e que desde que isso aconteceu, todo mundo meteu o pé. A gente viu também a Max Titanium desvencilhando a sua imagem, a do Cariani, não querendo mais manter a imagem dele junto. Eu quero falar sobre isso também porque isso é algo que é corriqueiro e que provavelmente já aconteceu contigo também. Já aconteceu bastante comigo. Então, vamos falar sobre isso aí tudo, tá? Antes, só quero te perguntar uma parada, meu compadre. Deixa eu ver se não tem ninguém olhando aqui. Tu já treinou hoje? Fala baixinho. Se tu não treinou, responde baixinho para não ficar com vergonha, para ninguém ver que tu é vacilão. Já treinou? Já treinou hoje? Vai treinar, né? Hã? Fala comigo. Vai treinar. Porra, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Um corpo que não treina é um corpo que adoece. Bota essa carcaça para mexer, porque senão, meu filho, o teu paletó de madeira já está encomendado. Logo, logo. Tu quer ir antes da hora? Tu quer deixar todo mundo chorando e ainda morrer gordo igual uma porca que teus amigos não vão nem conseguir te carregar no caixão? É isso que tu quer? Bota essa carcaça para funcionar. Bota essa carcaça para se mexer. Tuas artérias estão entupindo nesse momento. Enquanto você está falando, tuas artérias estão entupindo. Daqui a pouco o AVC, não sei. Vai treinar, porra. Vai treinar por causa da tua saúde. Bom, vamos aqui agora falar novamente sobre o caso do Cariano. Ele deu o seu depoimento ontem na Polícia Federal. O segundo que eu li foi um depoimento de aproximadamente quatro horas. Eu vi hoje um vídeo que saiu, acho que foi no Notícias Maromba, com uma declaração, um vídeo do Cariano falando que foi muito bem tratado, que conseguiu esclarecer absolutamente tudo, que foi um depoimento tanto escrito como gravado, e que ele conseguiu colocar toda a sua visão dos fatos ali, etc. Mas o fato é que ele saiu desse depoimento e a polícia resolveu indiciá-lo. Então agora o Renato Cariano não é mais um suspeito. Ele agora é indiciado pelos crimes de associação para o tráfico, ou seja, você se unir a outras pessoas para praticar o tráfico de drogas. O tráfico equiparado, que eles chamam que não é a venda da droga em si, mas sim a venda de substâncias para produzir droga. E lavagem de dinheiro. E eu lembro que naquela coletiva de imprensa, eu fui um dos primeiros a falar sobre essa coletiva de imprensa, que a Polícia Federal deu junto com o Ministério Público, eles falaram que os envolvidos na operação fizeram uso de algumas manobras de manobras bem arquitetadas, bem complexas para lavar o dinheiro da operação. E o que quer dizer o cara ser indiciado? Não quer dizer que ele tenha sido condenado. Não é que a justiça olhou e falou assim, não, realmente ele fez isso e, meu irmão, é culpado. Não, não é isso. Então muita calma com as notícias que estão falando isso só para conseguir clique o caramba, ou então para queimar a imagem dele. Ele não é. Aqui a gente sempre vai fazer uma leitura sóbria dos fatos, sempre em cima da verdade. O suspeito, o cariano antes era suspeito. O que é suspeito? Suspeito é o seguinte, mais ou menos eu vou explicar da forma mais simples que vocês entenderem. Deu uma merda aqui, a gente acha que está rolando um crime ali e todo mundo que está envolvido é suspeito. A gente vai ter que investigar, mas, porra, todo mundo que tem algum envolvimento direto ou indireto com esse caô aqui é suspeito. Indiciado é o seguinte, o delegado de polícia que está investigando o caso, ele diz, olha, eu não só suspeito mais desse cidadão, eu tenho aqui algumas evidências, eu tenho elementos o suficiente para dizer que eu acho que ele de fato participou. Então, uma coisa é, meu irmão, é você ser suspeito. O cara está dizendo, não sei se ele participou ou não, mas vamos investigar. Indiciado é quando o delegado de polícia olha e fala assim, cara, em cima do que eu já tenho de elementos aqui, eu acredito que esse cara está envolvido, que esse cara teve sim participação. Então, vocês percebem que é um degrau a mais em relação à suspeita do envolvimento do Cariani, ou seja, complica mais o caso dele. Isso mostra que a polícia tem alguns elementos, de acordo com a polícia, suficientes para transformá-lo em um sujeito indiciado, mas não quer dizer que ele tenha sido condenado ainda. Longe disso. Agora ele vai, agora inicia o processo judicial em si, e, como eu sempre digo aqui, precisamos aguardar o desenrolar das investigações para daí a gente saber se ele é culpado ou não. Nada de tomar juízo premeditado, principalmente baseado em quem ele votou, em quem ele deixou de votar. Agora, vamos torcer para a investigação conseguir rolar bem, correr bem, não ser uma daquelas investigações igual a do Nine, que todo mundo sabe que o cara é culpado, mas agora ele é um ex-culpado, um inocentado. Não é inocentado não, ex-condenado, na verdade. Então vamos torcer para que as coisas rolem como tem que ser, que os culpados, se o Cariani seja envolvido culpado ou não, que os culpados de verdade, por esse caso, acho que não há mais dúvidas que tem um caô, sim, envolvendo droga, produção de droga e tudo, agora a questão é se o Renato está envolvido ou não. Agora, que os culpados sejam, sim, identificados e que paguem com o rigor máximo da lei, porque droga é algo que destrói muitas famílias, é algo seríssimo e realmente traz um grande caos. É um problema de saúde pública, na verdade, muita gente perde a vida direta e indiretamente por conta de droga. Mas aí eu quero também salientar uma fala do Cariani no vídeo de sexta-feira, onde ele falou dos Ah, muito cara que dizia que era meu amigo, que me dava tapinha nas costas, que vinha aqui na minha academia, pedia para gravar comigo, pô, grava um vídeo comigo, pô, tem como tu me marcar não sei aonde, não sei o que é. Agora todo mundo virou as costas e está fazendo piada com o nome dele. Meu irmão, isso é o que mais tem no mundo. Numa fala dessa, o Cariani falou sobre duas coisas, aproveitadores e ingratos. Por quê? Vamos lá, eu vou ser bem sincero e honesto, como eu sempre sou com vocês. Aproveitador, a maioria das pessoas que vão se aproximar de você nessa vida são aproveitadores. E quando você vai acendendo socialmente, essa percentagem aumenta ainda mais. Porque quando você não tem muito a oferecer, as pessoas têm muito pouco a ganhar estando contigo, a não ser a sua própria presença. Mas ainda assim, eles sempre acham um jeito de pegar um pedacinho de você alguma coisa interessante que eles podem te usar. Então o mundo é um mar de aproveitadores. Eu falo isso para os meus filhos direto. O mundo é um mar de pessoas ruins e aproveitadoras. Tem que tomar muito cuidado. E conforme você vai sendo bem sucedido, o Cariani é um cara extremamente bem sucedido, vai aumentando muito a quantidade de aproveitadores porque você tem muito mais a oferecer. E aí tem os ingratos também. Os ingratos são aqueles pelos quais você já fez alguma coisa em prol dessas pessoas. Você já adiantou alguém aqui e ali. E na primeira oportunidade, eles têm a tal da amnésia moral. Eu chamo de amnésia moral. Eu já fui vítima de amnésia moral de algumas pessoas muitas vezes. muitas vezes. Eu já ajudei muita gente nessa vida e poucas reconheceram aquilo que... as coisas que eu fiz. Mas essas poucas que reconheceram fizeram valer tudo a pena porque realmente quando você estabelece laços que envolvem gratidão, ali você encontra lealdade, amizade verdadeira, etc. Agora, a quantidade de ingratos no mundo é muito maior porque todo mundo acha isso é uma coisa, um defeito do ser humano, acha que todo mundo tem deveres com você e que você não tem não tem dever com ninguém. Ou seja, todo mundo tem que fazer alguma coisa para você ou por você e você não precisa fazer nada por ninguém. Isso vem da nossa natureza egoísta. O ser humano é por si só egoísta. Então é natural que nesse momento que o carinha está leproso, digamos assim, quando a gente fala que acontece uma coisa dessa que macula a tua imagem, você fica leproso, ninguém quer estar perto de você, é normal que todos aqueles ingratos sejam os primeiros a pular fora e te abandonar. Mas o cariano já deveria saber disso porque o meio da maromba em especial é um meio de falsidade extremo baseado muito em ego, os caras são narcisistas, todo fisiculturista narcisista é o narcisismo que leva eles ao fisiculturismo, inclusive. E é natural que essas pessoas tenham um ego muito grande de forma que ali seja um jogo de falsidade absurda. O MMA é muito parecido com isso também. Por isso que eu sei que eu estou falando. Então é natural que essas pessoas pulem fora e é curioso que o Renato esteja se importando com isso porque eu sempre lembro aqui, o que me levou a ter a minha divergência com o Renato a primeira vez que eu falei mal dele, que na verdade eu não falei mal, eu atestei um fato que eu falei que ele é mau caráter. Por que eu digo que ele é mau caráter? Porque ele deu algumas entrevistas se achando fodão por ter roubado o emprego do seu melhor amigo. Então ele enaltecendo esse fato dele ter roubado o emprego do seu melhor amigo. Isso não é uma coisa de mau caráter, é coisa de quem é desleal, de oportunista. Então é no mínimo curioso, a gente vê como é que a vida dá voltas, é curioso dele neste momento estar sofrendo com algo que ele praticou no passado. Mas, como eu acredito que as pessoas podem sim evoluir, eu espero que ele esteja de fato sentindo no seu coração isso e que isso leve a uma mudança de atitude porque afinal de contas a gente está nesse mundo aqui para evoluir e que ele jamais se vangorie novamente de ter feito uma coisa tão escrota com o seu melhor amigo e que ele tenha justiça. se ele for inocente que os mesmos veículos de comunicação que estão atropelando ele e acabando com a margem dele tenham o mesmo empenho de mostrar a inocência dele e que se ele for culpado que ele se foda demais, mas muito mesmo porque é o tipo de coisa que a droga como eu falo é uma das razões pelas quais a nossa sociedade está destruída. Então, vamos aguardar e vamos torcer para que a justiça seja feita. E você aí, meu irmão, preze pelos seus amigos não seja mais um oportunista e mais um ingrato nesse mundo. Ingratidão e oportunismo são características de vagabundo, de sem-vergonha, tá bom? Grande abraço e osso.